Salve, salve, rapaziada! Emerson Luiz com mais uma videoaula pra vocês. Bom, pessoal, primeiramente, muito obrigado pela atenção e pelo carinho de todo mundo que vem acompanhando aqui o canal da i7 Telecom no YouTube. A galera que vem deixando seus likes, o pessoal que vem se inscrevendo, o pessoal que me procura pra consultor e suporte através do WhatsApp e Skype também. Fica aqui o meu muito obrigado a todos vocês. Valeu, galera! Bom, eu criei uma imagem aqui, essa imagem, pessoal, é pra mim explicar um pouquinho pra vocês como que vocês devem estar com a sua estrutura pra vocês colocarem o Thundercash na sua rede, pra que ele funcione de forma correta, de acordo com as instruções passadas pelo pessoal da BM Software, ok? Estrutura para Thundercash. Thundercash, pra quem não conhece, já conhece, né? Thundercash é um sistema desenvolvido pra fazer cache de conteúdo e hoje na versão 7.2 ele tá bem legal porque ele tá funcionando já com o HTTP Refletor, então você precisa provavelmente mudar a sua licença antiga para essa licença HTTP Refletor. Como que você faz isso? Entrando em contato com o pessoal da Thundercash mesmo e eles vão te dar todo esse suporte pra você tá mudando a tua licença lá e essa licença vai dar um desempenho melhor dentro da sua estrutura. aqui eu tenho uma internet, né? Nossa nuvem aqui mundial, nossa internet, eu tenho um IPX aqui, ó, ele está até de vermelho, esse IP é da internet, então se você tiver uma routerboard aqui, onde só tem uma internet, beleza, não tem problema algum, né? Tem que ser nesse padrão aqui que é ele, por quê? Porque o Thundercash trabalha em bridge, né? Então esse é o padrão que você precisa ter ali na sua rede, na sua estrutura, beleza? Geralmente essa borda aqui você vai ter um load balas, você pode ter 3, 4, 5, 6, quantos links da sua routerboard segurar e suportar e você tiver aí na sua região, na sua estrutura, né? Então aqui essa borda é onde vai entrar o link de internet, a gente vai pegar uma porta de saída, vai definir um endereço IP 1 barra 24, por exemplo. Eu coloquei aqui, ó, o 9268 100.1 barra 24, que seria o Gator que está aqui nessa borda. O Thunder, na hora que a gente for instalar o Thunder, a gente precisa que o Thunder tenha duas placas de rede, por quê? Uma vai entrar e outra vai sair, só que a saída vai estar saindo para o concentrador, beleza? E o IP que a gente vai configurar no Thunder seria o 9268 100.2 barra 24. Então vocês podem ver e podem notar que aqui é o 1, que é o Gator, aqui é o 2, tá? E esse 2, ele vai apontar o Gator para o 1. E aqui é o 3, que seria o nosso concentrador, aonde a gente está configurado, aonde a gente vai configurar, na verdade, nossos clientes, né? Através do Hotpost, se você utilizar o Hotpost, ou através do PPPoE, que é o mais normal, né? Então aqui você tem os clientes já, com o endereço IP conectado na internet, com a outra faixa de endereço IP, como vocês podem ver, 10, 5, 50, 2, 3 e 4 e assim vai, pessoal. Mas aqui no Thunder, duas plaquinhas de rede, né? Você só vai configurar um endereço IP na hora que você for instalar o Thunder, e esse endereço IP já vai estar acertado nas duas placas de rede. Então ele vai conseguir se comunicar com a sua borda e com o seu concentrador. Dessa forma você consegue fazer o Thunder funcionar perfeitamente bem dentro da sua estrutura, ok? Então eu criei esse vídeo justamente para explicar para vocês qual que é a estrutura e como vocês devem seguir, né? Para vocês colocar o Thunder para poder rodar na sua estrutura, beleza? Isso aqui é muito simples, né pessoal? Então eu creio que vocês consigam montar a sua estrutura de acordo com esse desenho, para vocês colocarem o Thunder aqui na sua rede aqui, e estar com o servidor de cache funcionando. Na próxima videoaula eu vou ver se eu gravo uma videoaula de instalação do Thunder aí na máquina virtual, para vocês acompanharem a instalação também de modo simples e fácil. Eu já tenho uma videoaula aqui no canal, mas eu posso gravar outra, não tem problema algum, tá? Então é isso pessoal, muito obrigado mesmo pela atenção de todos vocês. Se você curtiu esse vídeo, deixa um like para ajudar na divulgação, e até o próximo vídeo pessoal. Valeu, fui! Tchau, tchau!